Para muita gente, o melhor horário de ir para a feira é o final da manhã. Dá para unir o útil ao agradável, dormir até um pouco mais tarde, pegar a feira mais vazia e o melhor de tudo, os preços mais baixos. O abacaxi, por exemplo, que é uma fruta extremamente necessária no verão, ela está bem em conta. Você economiza, né? Se você andar, se você chegar na primeira banca, você não encontra. Tem que andar e pesquisar mesmo. Quem não pechincha, não economiza. É assim na banca do piqui. Aqui na minha banca, se pechichar aqui, ganha brinde. Qual que é o brinde? O brinde aqui é um litro a mais. As maiores promoções estão nas bancas de verduras e frutas. Tem que vender logo, para o produto ir fresquinho para a mesa do consumidor. Qualquer peça aqui hoje é três peças variadas por dez. Alface, grião, brócolis, ruclo, espinafre, acelga, rabanete, tudo. A freguesa sai satisfeita. Eu estou escolhendo aqui um brócolis e uma acelga e vou pegar uma rúcula também. Vai pagar quanto? Três por dez. O preço está bom? Está bom, está bom o preço. Compensou? Compensou. Olha, e aqui, nesse horário, no fim da feira, a promoção é no grito. Moranho aqui agora, três morangos paga somente dez reais apenas, viu? Três morangos paga dez. No comecinho da feira, uma bandejinha, cinco reais. Agora, já, quase chegando no meio-dia, são três bandejinhas por dez reais. E funciona essa promoção? Isso chama atenção? Tem que ser no grito? Tem que ser no grito. Por que que acontece? Hoje em dia as pessoas procuram preço baixo. Então, tipo assim, no começo da feira começa cinco reais, aí para torrar tudo mais rápido, depois do meio-dia a gente começa a vender três por dez, faz as promoções, aí o pessoal já vem. Não pode voltar com o mercado? Não pode, não pode. O milho também tem descontos. Chega, se estiver vendendo cinco por cinco, a gente fala, faz seis por cinco, sete por cinco, aí o que der a gente faz. Olha, o queridinho da feira também é o pastel. Trinta e oito anos, né? Qualidade, né? Higiene, né? E atendimento, tem tudo um grupo, né? O preguês experimenta, volta sem? Volta. Sempre passa aqui? Sempre passa aqui. É uma delícia. Uma delícia. E andando um pouquinho mais, encontramos os famosos pacotinhos a um real. Só não volta para casa com as sacolas cheias, quem não quer? Esse horário é melhor. As coisas estão mais baixas, né? Eles abaixam mais os preços, né? De manhã é mais caro. Faz uma economia boa. Faz uma economia. Tem que fechichar, né? Faz uma economia boa.